Patrick! XG, deixa eu ver, é interessante! Patrick! Ah, e dois coquetéis de ano novo? Júlia, você vai me pagar hoje? Eu vou pagar... Bem, a gente concordou que a gente ia pagar separado. Ok, mas só tenho dinheiro pro coquetel. Ok, seus coquetéis de ano novo. Feliz ano novo, gente. Mas e quanto é? 70. Uou, seu preço tá bem caro, tá aqui. Então, Cuco, feliz ano novo. Patrick, em que mão está? Nessa aqui. Muito bem. Olha, esse chiclete sou eu. E esse aqui é você. A gente vai mascar esses chicletes em 2021. XG, por quê? Pra gente nunca terminar nosso namoro. Tá bom, XG, eu concordo. Eu não entendo por que eles estão se beijando aqui. Karina, vamos se beijar também, meu amor. É só acompanhar, tá tudo certo. Beleza. Hum... Ai, se traz um cacau. Então, meninas, quero fazer tudo o que preciso esse ano pra não ter nenhuma tarefa inacabada no próximo ano, sabe? Meninas, eu passei em tudo. Que no pai, química. Ah, química não. Mas eu não entendo química. Então, eu não passei nisso, sabe? É difícil. Ok, meninas. Falamos de química mais tarde. Escutem. Já escolheram um vestido de ano novo pra vocês? O meu é absolutamente lindo. Passei seis horas escolhendo ele. Mary, você não viu meu vestido. Vai ser um sucesso absoluto. E o meu, ninguém vai conseguir olhar. A escola inteira vai ficar chocada quando virem, sabe? Meninas, e aí? Querem cacau com ou sem marshmallow? Com marshmallow, Ice. Olá, queridas. Existem tantos tipos diferentes de entretenimento na minha cidade. E tudo pra você. Estúdio de manicure, salão de maquiagem, cabeleireiro. E tudo criado pelos melhores profissionais. Legal, né? E também compras e muito mais. Descubra você mesma. Entre e divirta-se. Jogue agora. Controle-me como na vida real. Tima, você é um mágico. E no cinema com você é uma emoção. E sentar na fila de trás foi realmente muito bom, amor. Olha, Molly. Essas suas amigas interferem demais no nosso namoro. Olá, amiga. Como vai a sua vida pessoal, hein? Oh, tudo bem. Acabei de beijar o costume. Oh, a minha tá bem ótima. A Tima me carrega nos braços. A gente tava no cinema hoje. Ele me levou até lá e me colocou nos braços. Ele é maravilhoso comigo, sabe? Molly, eu tô aqui, amor. Dima, relaxa. Elas tão conversando. Você se acostuma. E o Tima é o melhor. Tenho tanta sorte de tê-lo. Tenho pena das garotas que terminaram com ele. Dima é o melhor de todos os garotos que se pode ter nessa vida. Sabia disso? Diana, tá ouvindo a vagalume se exibindo? Ela tem namorado. É um jogador de futebol. Deixa ela se exibir agora, né? Eu não consigo entender. Ela faz isso de propósito pra me fazer ciúme do Tima. Ah, eu nem consigo olhar pra isso. Ai, sim. Traz a sobremesa mais deliciosa pra garota mais bonita da escola. Ok. Adeus, amiga. Tima tá comprando a sobremesa. Tô indo, querido. Tô chegando. Molly, se você ficar longe de mim mais uma vez, acabou, tá bom? O que, Tima? Nada, meu amor. É mentira, minha pirulitinha. O que? Como que ele chamou ela agora? De pirulitinha. Ele me chamava assim. Olha, o Tima, ele faz de propósito, brinca com meus sentimentos. Mas, Diana, você nem se importa. Tem um smile. Pra que isso? Deixa ele se exibir. Ele não tem o que fazer. Ele não aceitou o término. Meninas, eu não saio por aí exibindo o cara tão durão que é o smile. Por que o Tima tá fazendo isso comigo, hein? Meninas, cadê a Nasha? Ela tá em casa. Ai, Diana, não esqueceu o Tima, não? Diz logo pra gente, vai. Fala logo. Hum, Mary, é claro, né? É claro que eu esqueci. Mas eu tô enfurecida como ele trata a vagalume. É fofinho demais. Patrick, eles vão trazer a pizza agora e vamos comer uma fatia juntos. Gigi, a gente vai dividir como? Eu fico com a salsicha e você com a massa. Tima, a Diana é tão ciumenta. Que? Sério? Tima, você ainda se importa com a Diana? Molly, claro que sim. Tima, o que foi que você disse? Molly, eu te amo. Você não queria dizer isso, é um hábito. Ah, muito bem, não quero esse hábito. Tima, querido, vamos sentar na fila de trás do cinema amanhã, hein? O que você acha? Meu amor, vamos comprar um balde gigante de pipoca e comer juntos, tá bom? Não, a gente vai se beijar muito. Eles estão brincando comigo? Eu não consigo me concentrar nos meus estudos aqui, sabe? Vamos, você não vai se concentrar aqui. Vamos nessa. Diana, acho que você ainda tem uma queda pelo Tima. Mary, eu não. Tima, Tima, olha, a Tiana foi embora. Ela não supera a nossa felicidade. Ela foi embora, ela não consegue superar isso. Meninas, meu cérebro vai explodir. Diana, relaxa. É só o Tima. E só a vagalume. Ô, Diana, olá, olá. Viu com quem o meu irmão tá saindo? Vagalume, você viu? Deve estar sendo difícil pra você, né? Escutem, meninas, eu tô muito feliz pelo Tima e pela vagalume. Tomou? Espera, vocês não foram expulsas? Expulsas? Diana, você soube disso? Não, Laila. Diana, a gente estuda aqui. Você deve ter tido algum tipo de pesadelo. Que malucas. Ai, tá bom, meninas. Vamos sair daqui. Eu tô com muito mau humor hoje. Olha aí, Ana. A Diana ainda tem uma queda pelo seu Tima. Claro que sim, dá pra perceber. A Diana sofre e nós ficamos felizes. É, Laila. Professor Mack, por que você me chamou aqui? O que eu fiz? Eu tô indo pra escola direitinho. O que você precisou, Nancelhas? Para de ser arrogante. O que você tá pensando nas minhas lições, cara? Sobre o que tá pensando? Professor Mack, você é minha mãe, meu pai, minha avó. Por que eu tenho que lhe dizer o que eu penso na minha lição? Sombra, você não tem que lhe dizer nada. Mas você só fica fazendo isso aqui nos testes. Nora, 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 Nora o tempo inteiro, Sombra. Aqui. Professor Mack, não é Nora, Nora. É Nora, garota. Por que me apaixonei, professor? Ok, tá bom, Sombra, eu errei. E o que você faz na sala de aula? Ficar pensando na Nora nesses testes o tempo inteiro? Professor Mack, ela não é Nora. É Nora. E ela é muito bonita, sabia? Ok, Sombra, pode ir. Eu vou ligar pra tua mãe, tá ouvindo? Eu vou ligar pra ela. Liga pra quem você quiser. Só não lê meus cadernos. Ah, esse amor adolescente tá impedido de aprender. Júlia, Júlia. Cansado disso. O que é que eles pensam na sala de aula? Sabe, meninas, eu entendo tudo. Toda garota é linda a sua maneira e sabe? A vagalume também é bonita. Mas de alguma forma incomum, sabe? Pra mim, o Dima presta tanta atenção nela por isso. Meninas, e eu? Ele esqueceu de mim? Foi isso mesmo? Diana, do que você tá falando? Você tem um smile, né? Por que você precisa do Dima? É que a Diana se acostumou com a atenção e agora não tem a atenção do Dima, né, Diana? Meninas, não. Eu não sei. Talvez eu tenha ficado feia demais pro Dima. Sim, muito feia. Basta olhar pra vagalume. Ela anda por aí com os lábios brilhantes, cabelo brilhante o tempo todo. Move os quadris quando anda. E eu sou uma rata cinza. É, uma rata cinza, sabe? Diana, que problema é esse? Você tem um smile, o cara mais gato da escola. Por que tá se preocupando com o Dima? Esquece ele, esquece. Sabe, meninas, eu amo o smile. Mas não consigo esquecer o Dima. Eu só percebi isso quando ele começou a namorar com essa vagalume. Cadê essa garotazinha das... Surpresa! Meninos! Minha fadinha, eu senti tua falta. Esse aqui eu vou ser fio. Que fofo, também senti sua falta. Max, que perfume é esse? Você tá cheirando tão bem. É o que você me deu, não lembra não, sabia? Meninas, o que é que deu na Diana? Ela não tá no clima hoje. Resumindo, Diana, entendi. Você é uma rata cinza. Precisa mudar, ficar mais brilhante pra todos te notarem de novo. Diana, o que é que tem de errado com você? Olha aqui, sou eu e você. Por que é que você tá tão triste? Alguém te ofendeu, amor? Não, Smile, está tudo bem. Querido, o que aconteceu? O que é que eu fiz de errado? Alguém te ofendeu, amor? Não, Smile, nada aconteceu. Só preciso ficar sozinha. O que é que deu nela? Timu, eu tô querendo ir no café beber uma limonada. Vamos, Smile. A Diana vem mais tarde. Ótima ideia. Diana. Smile, eu vou mais tarde. Ok, se você quiser, você pode me dizer o que aconteceu. Você sabe que eu sempre tô por você, né? Qual é o segredo que você queria me contar e pediu pra vir até aqui, hein? Adivinha, eu tô apaixonada. Me apaixonei pelo Bunny. Como assim, o Bunny? Ele é da nossa escola? Blonde, ele é da nossa escola. Adivinha quem ele é? Bem, diz logo. Quem é? Jogador de basquete, futebol, perdedor? Quem é? Calma, Blonde. É o jogador de basquete, o Sombra. Ah, você tá brincando comigo. O quê? O Sombra? Sobrancelha? Não Sombra. Por quê? Porque eu também gosto do Sobrancelha. Entendeu bem? É sério. Só que você não me disse isso antes. Mas se lembra, se minha amiga gosta de alguém de quem eu gosto, ela não é mais minha amiga. Bem, se esse é o caso, vamos sair com ele e ele vai decidir por quem ele vai se apaixonar. Beleza, vamos sair com ele e serei eu. Não, sou eu. Meninas, vocês são amiga dela. O que é que tá acontecendo com a Diana? Vocês têm que saber. Ismael, se a gente soubesse, a gente te contava o que tava acontecendo. Não, vocês estão escondendo algo de mim, com certeza. Ismael, a Diana deve tá só com TPM, cara. Relaxa, acontece. Ismael, não se preocupa, sabe? A Diana, você conhece o caráter dela. Ela vai vir pro café, vai sorrir, te abraçar e tudo vai ficar bem, tá? Ok. Ai, cadê meu chocolate? Tô indo, Ismael. Só pegar aqui. Olha, o Sombra tá sentado ali. Vamos chamar ele agora. Vamos ver pra quem lhe acena de volta. Sobrancelha! Tem uma nova garota aqui na escola. É verdade, é verdade. Tem uma nova garota. Mais um problema. Nova garota? Nova garota? Coxa, nova garota? Nova garota? Tima, senta. Nenhuma garota vai me ofuscar. Eu sou a mais linda de todas. Deve ser minha Nora que vê me ver. Não, Sombra, não é a Nora. Escuta, a gente vai comer junto e chutar ela pra fora da nossa escola, tá? E ela também tem um cabelo super comprido. Um cabelo comprido que me deixa doente. Não é a Nora. Sobrancelha, como você tá? O que tá fazendo hoje por aqui? É, o que você tá fazendo? Olha que bonito, combina comigo, né? Nova garota? Diana não disse nada sobre nova garota. Então vamos contar urgente pra ela, meninos. A gente volta depois. Galera, o que vocês acham que tá pegando com a Diana, hein? Galera, e aí? Tô bonito? Calma aí, gatão. Tu tá com a Mary e já tá pensando em outra garota, cara? Eu não me importo, gente. Pessoal, o que eu faço com a Diana? Galera, a gente tem que se unir. A gente não precisa desses recém-chegados na escola. Nós somos todos como uma grande família. Somos estudantes da mesma escola. A escola Bunny. Caramba, pra que gritar? Tudo bem se vier uma nova menina. Claro que é sempre melhor quando é menino. Bem, você sabe que é sempre melhor fazer novos amigos, né? Eu não quero amigo novo, não. Já tenho um Dima. Diana! Cadê a Diana? As coisas dela? O que isso significa? Eu não sei. A gente precisa achar a Diana urgente. Diana! Diana! Garota nova, não entendi. Você é da minha turma ou da outra turma? É uma garota nova? Patrick! Ô, Gigi, deixa eu ver. É interessante. Patrick! Nova garota? O quê? A nova garota parece legal, mas ela é bem estranha. Ei, Mary, essa nova garota me lembra alguém. A mim também. Nova garota! Entra aqui. Vamos lá, nova garota. Vamos conversar. Galera, vocês viram a nova garota? Sim, ela foi para os armários. Pessoal, a nova garota foi para os armários. Me sigam rápido. Nova garota, eu quero ver ela. Galera, vocês precisam mesmo ver essa nova garota. Tim, onde você está indo? Escuta, Diana, acha que não te reconhecemos? O que é isso? Escutem, meninas. Eu entendi porque a Dima parou de olhar para mim. Eu me tornei um rato cinza e eu decidi que eu ia mudar, tá? Diana, você não é um rato cinza. Somos bans, as meninas mais bonitas, as mais legais. A vagalume pode ter o cabelo verde, mas você também pode pintar. Meninas, vocês não entendem. Não é sobre a vagalume, é sobre mim, tá certo? Diana, o Ismael está sofrendo. Ele vai ver você agora e o que você vai dizer? Que eu não quero ser mais um rato cinza. Diana, esquece esse Dima. Ele não é seu par. Você esqueceu quando ele correu atrás de você e isso te irritava o tempo inteiro, hein? Meninas, olha, eu entendo que o Dima tem uma nova vida, mas de alguma forma eu me sinto magoada por isso, sabe? Mas e o Ismael? Eu vou dizer pro Ismael que é isso, eu me tornei uma pessoa nova. Deixa eu ver se eu sou aceita. Aqui está ela, a nova garota. E aí, nova garota, pronta pra iniciação? Nova garota? Diana, eles não te reconhecem. Diana, acham que você é nova na escola? Dima, diz que eu sou a mais brilhante e mais bonita. Olha, tem bunny cor de rosa e agora tem uma bunny negra. Eu acho que eu conheço esse rosto. Dima, como você pode? Ela é nova na escola. Deixa eu ir, caramba. Eu não sei. Você é nosso amigo, né? E se a nova garota te levar embora? Olha, gostei da garota nova, cara. Max, tua garota vai ficar com ciúme. E cadê a Diana? Diana, mostra logo seu rosto. Todos acham que você é uma garota nova. Gente, eu não sou uma nova garota, sou a Diana. Sim, eu decidi mudar. Ah, ah, oh! Diana, você não tava com um monte de mudar, meu amorzinho? Ah, é só a Diana. É só a Diana, é. Que tipo de máscara que ela tá usando? Bem, a iniciação falhou. Vamos, né? Vamos. Diana, você tá bem legal. Mudanças legal. Orelhas combinam com você, Diana. Legal. Dima! Ok, Diana, recebeu o elogio do Dima. Tá satisfeita? Sim. Escuta, Smile, você gostou de mim? Claro, meu amor. E aí, tá de melhor humor? Claro, Smile. Galera, eu tô tão feliz. Ah, consegui o que eu queria. Dá o seu like, se inscreve no canal e toca o sininho. Vejo vocês. Tchau! Tchau! Alright, with you by my side, we won't say goodbye, we'll stick together. I can pick you up, when you're heading down. When it all just sucks, I'll be your Charlie Brown. You can make me laugh, when I wanna cry. In a world gone mad, we're on an all-time high. And it wouldn't be the same without you. We have yet so many stupid things to do. You're the only thing I'm holding on to. Anywhere and anything...